Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo um veículo Nissan e um Sarah Picasso. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 11 de janeiro, na altura do quilômetro 619 da rodovia BR-277 em Santa Tereza do Oeste, no Paraná. Segundo informações, o condutor do Nissan que transportava drogas teria recebido voz de abordagem das equipes do batalhão de polícia de fronteira, momento em que ele empreendeu fuga. Ele estava sozinho no veículo. A polícia fez o acompanhamento quando o motorista invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo Sarah Picasso, ocupado por duas pessoas. Com a força do impacto, o motorista do Nissan que fugia da polícia morreu no local do acidente. O motorista do Sarah Picasso foi atendido com ferimentos graves pelas equipes do SEAT e do SAMU. Ele foi encaminhado ao hospital. Já a passageira do Sarah Picasso, Cristiane Nerves, moradora de Medianeira, também morreu no local do acidente antes da chegada do socorro. Segundo informações da polícia, o veículo Nissan estava carregado com maconha e parte da carga ficou espalhada pela rodovia. O trecho da rodovia precisou ser interditado para atendimento à ocorrência. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher os corpos das vítimas. O Instituto Médico Gabatel Drew Ovalda O Instituto Médico Legal de Médico de LLD Trág